Uh! Uh! Pongo um correio, vou lá depressa E essa carta leva para o meu amor Leva no bico que eu aqui fico esperando Pela resposta é pra saber se ele ainda gosta de mim Pongo um correio, se acaso um desencontro Acontecer não perca nem um só segundo Voar o mundo, se preciso for meu amor O mundo voa, mas me traga uma notícia Pongo um correio, vou lá ligeiro Meu mensageiro, e essa mensagem ganhou Acontecer não perca nem um só segundo Meu coração, o que mais gosta Vocês pra mim seriam assim a melhor resposta O mundo voa, mas me traga uma notícia Pongo um correio, vou lá ligeiro Meu mensageiro, e essa mensagem ganhou Leva no bico que eu aqui fico cantando Que é pra espantar essa tristeza Tenho certeza que o amor traz ponto correio Nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração, o que mais gosta Vocês pra mim seriam assim a melhor resposta Que é pra espantar essa tristeza